Em Arcos, um adolescente de 16 anos morreu após o carro em que ele estava, como passageiro, capotar na Praça da Bíblia. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo de 18 anos, que é inabilitado, sofreu lesões leves e foi levado para o pronto atendimento municipal, onde ficou em observação. Ainda de acordo com a Polícia Militar, antes do veículo capotar, o condutor perdeu o controle da direção no trecho 2 da Avenida Sanitária. O carro ainda invadiu o canteiro da praça. O passageiro morreu no local do acidente. A perícia técnica da Polícia Civil foi chamada e realizou trabalhos de praxe. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU também estiveram no local.